Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Tá a fim de acompanhar treinamentos de lutas para crianças e adolescentes? Então se inscreva agora mesmo no canal da Team Celere e não perca os treinos de Mai Tai, Kickboxing e muitas outras lições. Link na descrição. É galera, e parece que não tem mais rumores não meus amigos. É confirmado o Triple H está interessado em levar CM Punk para WWE. Pelo menos é isso que relata a Fightful, agora não é qualquer fonte, é uma fonte muito boa. E a grande razão disso estar acontecendo, desse interesse do Triple H, seria porque ele enxerga no CM Punk alguém que traria storylines interessantes para um possível retorno. Então ele estaria disposto sim a deixar as intrigas de lado, os problemas que ele e o Punk tiveram, que o Punk teve com a WWE, se isso fosse render boas histórias depois. Pois é uma coisa que o Triple H fala ao longo dos anos, que muitas vezes ele não se importa muito com as rixas desses problemas, contanto que a storyline fica interessante. Então muitas vezes ele sacrifica assim, deixa o ego de lado e coloca aí na frente as vezes lutadores que ele pode já ter tido um problema no passado, mas que talvez encaixem nesse momento aí, nesse contexto. De fato, o retorno do CM Punk para WWE seria assim, de início pelo menos algo bem chamativo, né? Porque embora ele tenha voltado para o Wrestling, isso já tenha dado uma repercussão. Ele voltando para a WWE é uma outra coisa, porque ele estaria indo trabalhar num local onde foi lá que ele realmente conseguiu ter o maior sucesso da carreira e gerar maior parte da sua fanbase. Mesmo essa fanbase que depois entrou na onda dele, virou anti-WWE, querendo ou não conheceu ele por causa da WWE, poucos conheciam ele lá antigamente, épocas de Ring of Honor. Então vamos falar a verdade aqui. E você trabalhar de novo num lugar onde você teve sucesso e depois atrito, você brigou com o alto escalão, você chegou a ir para outra companhia rival e a forma como ele sairia da Elite depois de toda essa treta que teve, esse desgaste todo que aconteceu e saindo como campeão de lá, inclusive, né? Ele meio que perdeu o título ali, foi tomado dele como punição, fora que ele criticava a WWE ao longo desses últimos anos e depois disso tudo, ele ir lá e ir para a WWE, isso seria certamente uma história assim, bem louca, né? Bem maluca, se a gente for levar, sei lá, para o futebol aí que vocês são bem inteirados, seria mais ou menos, talvez o Icardi voltando para a Inter, né? Depois de tudo, imagina só que loucura que não ia ser uma coisa dessa. O Daniel Alves voltando para o São Paulo, umas coisas desse gênero, né? E assim, eu não acredito, eu acredito um pouco mais do que eu acreditava antes, mas ainda 5 sem acreditar, se é que vocês estão entendendo, sabe? Antes eu acreditava menos 5, agora eu não acredito menos 2, sabe? Diminuiu um pouco, porque tem o lado do Punk ainda que é um cara bastante orgulhoso, um cara que dificilmente eu acho que se... Não que ele se rebaixaria, mas ele se sentiria rebaixado fazendo isso, eu acredito. Então, não acho que ele toparia uma coisa dessa, nem acho que a WWE deveria arriscar tanto numa coisa assim, acho que não precisa, deixa ele lá, quieto, na dele. É um tipo de situação aí que não precisa cutucar nem nada do gênero, né? Agora, o Triple 8 estar em aberto para ele, significa que ele pode estar em aberto para outros caras, como por exemplo o próprio Del Rio, né? Já teve problemas no ano passado, mas é o que ele vive dizendo, né? Se isso for render uma boa storyline por um preço bom, quem sabe? Bom, galera, alguns lutadores do NXT podem estar caminhando a uma em rostra aí, depois desse NXT Halloween Havoc que a gente teve. Um deles é o Carmelo, né? Que não conseguiu recuperar o título norte-americano. E recentemente, numa conferência que ele teve junto com o Shawn Michaels, deu a entender que ele pode estar saindo do NXT, né? Porque é algo que ele já vem almejando já, pelo menos deu a entender a declaração dele. Então, alguns lutadores já vêm já fazendo participações naqueles main events, né? Que é meio que uma preparação para um SmackDown. Outro aí que também pode estar indo para o main roster é o Grayson Waller, né? Talvez só a última luta tenha sido essa com o Apollo Crews, onde ele foi colocado dentro do caixão. Então, falam muito do Cameron Grimes também por estar presente lá nos backstage dos últimos Raw, mas ele não tem nenhum outro rumor além desse, não, né? Então, pode ser que o roster aí em breve receba esses reforços. Temos que ver as Brands. A verdade é que eu acho que a melhor forma de corrigir isso tudo, né? Corrigir entre aspas, seria fazer logo um draft e aí incluir esses caras do NXT juntos, né? Que aí todos eles poderiam ali definir para onde vão, para qual brand irão, né? E tudo isso daria certo, acho que funcionaria, mas... Enquanto não rolar um draft, vai ficar meio que nisso, né? Cada um indo para um canto, fazendo essas trocas igual teve o do Remisterio com o Corme e coisas do gênero. Bom, galera, e quem vem se destacando nesses últimos meses aí na WWE é o Logan Paul, né? Fez lá um combate de duplas junto com o Miz na WrestleMania enfrentando os Mistérios. Depois enfrentou o próprio Miz e se saiu muito bem na sua apresentação. E agora já tem um grande combate marcado contra o Roman Reigns pelos títulos ali mundiais, né? O título Mundial Universal Unificado de Roman Reigns será defendido na Arábia Saudita no Crawl Jewel no comecinho do mês que vem. E ele falou exatamente sobre isso e que é muito louco que ele, nessa mesma altura do campeonato, enfrentando o rosto da WWE, tem o seu irmão ali, o Jake Paul, indo enfrentar o Anderson Silva, um dos maiores de todos os tempos do MMA, né? E como eles estão fazendo história, ele falou, cara, eu quero trazer meu irmão para a WWE. Eu acho que, na verdade, é inevitável. Em algum momento ele vai aparecer aqui e isso tem que acontecer. Eu tenho que trazer minha linhagem também para bater de frente com a linhagem do Roman, né? E aí o pessoal já criou um teaser, né? Será que o Jake Paul vai aparecer no Crawl Jewel? Vai estar lá, pelo menos, na primeira fileira assistindo tudo? Eu acho que depende muito do que for acontecer aí essa semana no combate dele com o Anderson Silva. Se ele venceu o Anderson Silva, aí eu acho que ele, para se promover ainda mais, é capaz de sim ficar na primeira fileirinha do Crawl Jewel assistindo lá o combate do Logan Paul com o Roma. E aí talvez tenha algum tipo de interação, porque é aquela história. O Triple Age não é bobo. Ele aproveita cada uma dessas coisinhas. Vocês lembram quando foi rolar lá aqueles tretas do Tchau Sonnen com o Vanderlei Silva? E aí ele ofereceu a WWE para os dois ali irem lá tretar? Então, eu não duvido nada, cara. Eu não duvido nada. Eu pedi para o Jake Paul fazer alguma interaçãozinha ali. Agora, se ele perder para o Anderson Silva, eu acho que ele não vai querer dar as suas caras tão cedo, né? Então, acredito eu aí que vai depender muito do resultado. Eu só espero que nada disso influencie no resultado também na luta do Roma contra o Logan Paul. Porque, convenhamos, o Roma tem que sair campeão independente de qualquer coisa. Ou o Roma ou o Thierry vindo fazendo um caching lá. Que é uma coisa que a gente até começou a descartar já. Então, meio que desistindo do Thierry virar campeão de alguma coisa. É capaz dele virar nessa. Mas eu acho que eu ficaria muito surpreso se isso acontecesse, cara. E, galera, me pediram para comentar quando tivesse essa luta aí do Charles Dubronx contra o Makachev aí. Esse islã, islã. Cara, eu nem sei falar o nome desse maluco aí. Esse russo que é treinado pelo Khabib, né? E a verdade é que eu achei que essa luta ia ser mais tarde. Eu não sabia que essa luta ia ser ali no período da tarde, ali, noite. E eu acabei nem vendo. Eu cheguei ali em casa depois de ter assistido o filme do Adão Negro. Eu acho que eu vou até fazer um vídeo falando sobre esse filme, inclusive. Lá no meu outro canal, provavelmente. E já tinha o resultado da luta. O Charles tinha perdido. Depois eu fui ver como que foi, mais ou menos. Né? Então, enfim. O que eu posso comentar? Eu não entendo nada. Quer dizer, não é que eu não entendo nada. Mas eu não sou muito chegado em MMA. O que eu posso dizer é que ele decepcionou mais de 300 milhões de brasileiros. Pipocou. Falou que ia vencer no primeiro round e foi finalizado no segundo. Falou demais e não cumpriu. Fez não sei quantas pessoas perdendo em dinheiro com casa de aposta. Porque como ele era a zebra na aposta, né? Estava pagando o dobro. Então, muita gente falou. Pô, vou botar 100 para ganhar 200. Vou botar 500 para voltar mais 500. Eu saio com 1.000, né? E fora, depende da sua banca. Tem gente que deve ter botado 1.000 conto nele, né? E aí? Se ferraram bonito. Mas é claro que eu estou brincando, tá, gente? Ele também não perdeu para qualquer um. Perdeu para um cara aí que vem sendo treinado pelos Nurmagomedov, né? O Khabib, ele foi um monstro dentro da categoria. E agora aí ele pode estar construindo uma dinastia também aí. Esse Makachev aí, né? Vai ser meio que uma dinastia russa, pelo jeito. É chato pra caramba a luta desses russos. É, mas os caras vencem, né? Complicado. Pelo que eu vi de alguns caras, alguns amigos que acompanham mais MMA, eles falaram que uma coisa que o Charles, ele teve como defeito e não corrigiu foi ficar levando muito knockdown durante os combates. E aí uma hora ia estudar ruim. Deu ruim agora, porque depois que ele levou o knockdown, o rosto aí foi para cima dele para finalizar. Quis seguir em cima e aí não teve o que fazer. No segundo round ele acabou sendo derrotado, né? E parece que não vai ter revanche imediata. É aquela história capaz de ter o efeito José Aldo, né? Fez história, mas não vai ter mais revanche e vão esquecer do cara. É complicado, gente. É triste, mas esse é o mundo da luta, seja no Pro Wrestling, seja no MMA. Comentem o que vocês acharam. Eu ainda bem que não apostei nessa luta. E aí